AAAAAAHAHAHAHAHA Galerinha do YouTube Aqui quem fala carinhas e eu trago mais um vídeo do canal odeio pra vocês Hoje eles falam sobre o desenho que eu odeio É Dora Aventureira Todo mundo já conhece esse desenho né Um desenho muito inútil e irritante né Que tem uma menina que anda com um macaco Por aí A minha mãe sempre dizia pra mim que eu assisti esse desenho É, ela até me lembra que eu assisti esse desenho Eu até respondia a ela Agora, você sabe onde encontrar? Aqui, aqui, aqui. Sim, sim. Acertei. Mãe, eu acertei. Parabéns, filho. Eu também sinto raiva daquele raporro, que tipo de ladrão que ele é. Ele vai roubar a pessoa e ela fala não e ele abaixa a cabeça. Puxa vida. Eu tenho um primo que ele gosta de irritar. Ele canta a música e fica cantando, cantando, cantando e fica me irritando. Eu já não gosto disso, porque eu desejo a idiota. A música abertura muito mais. Aí eu já não aguento mais porque ele fica cantando. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, deixa seu gostei e ajude o canal eletrizando esse botão e inscreva-se.